ARKIT Fuzzy Gang My life, twilight O meu castelo é um gato e cua tão fã My life, twilight O meu castelo é um gato e cua tão fã My life, twilight O meu castelo é um gato e cua tão fã My life, twilight O meu castelo é um gato e cua tão fã My life, twilight O meu castelo é um gato e cua tão fã My life, twilight O meu castelo é um gato e cua tão fã Eu tô num rari, baby, vô pro hell que és vim comigo Vamos para a party baby vou te mostrar o que eu consigo Eu sou do rally jumping mas não pensas que eu sou rich Salvador Downey na corrida excêntrico na pista Desce a pista vou alão, salve toda a vocação Baby I'm a fuck you all, sei que vou morrer alão Tenho entrado nesta vida triste a viver low Preso nesta vida triste eu vou morrer no locker no locker no locker no Hello baby Quand tu escreve no men hay Play deadline, crazy Eu não cami vive عن tic Hello baby Sabes eu sou depressiv Hello baby their love my feelings Flyinghow Tu um walk que estou louca també Tô fine, that time will be my life, my life No meu castelo gótico, eu tô fine My life, twilight No meu castelo gótico, eu tô fine My life, twilight No meu castelo gótico, eu tô fine My life, twilight No meu castelo gótico, eu tô fine My life, twilight No noto se me ha look at the good of mine